Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho O que você está fazendo? 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 O que é isso? É isso aí. Agora vamos abrir. Tá aí, ó. Tá aí? Tá aí? Tá? Tá aí? Diz deagem Diz deagem Obrigado. 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 Eu acho que é porque você não pode chamar um amigo seu pra ir na terra. O registro vai dar pra mim. Não pode. Tipo, você não pode chamar um amigo seu pra ir na terra. Vai fazer certo. Parece que a lateral tá pegando um pouquinho no chão. Eu acho que você tá ligado porque ela não tá ligado. Obrigado, Últar. Valeu. Todos Isabel. Você corre aaa! É, você se perfeitou. Está controlado. Vamos lá. Vai fazer o mais nesse que eu faço. Beleza! Não. Vamos lá residê. Caralho, tá liso essa parada, hein, velho Você viu como é que tá liso? A parada tem que sobrar vibração e liberação É andando, hein, vai Andando, viu, Marcos? Sozinho Tá liso pra caramba a pista Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá 3 centímetros Tremagem está bem. 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 Tremagem está bem.